Tudo bem, quem tá falando aqui é o William Lucas e hoje galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Skywars, né? E galera, eu fui ver o primeiro vídeo de Skywars lá, um monte de pessoas gostaram e eu resolvi continuar a fazer, né? Porque deixaram até uns likes lá. E galera, eu agradeço a vocês ao chegar a uns 12 inscritos, vão chegar a 20. 20, aí eu vou ficar mais alegre do que eu já tô, tá bom? E galera, eu fiquei 3 semanas parado aí porque tava meio gripado, né? E porque tá no meio do... sei lá. E se você gosta de Skywars, já vai deixando seu like. E galera, tô com o kit do teleporte, mano. Põe aqui, ó, kit, eu tô com o kit do teleporte. É tipo assim, é uma esmeralda, fingi que é uma enderpeel. Nossa, eu comecei na hora. Nossa, já comecei bom. Nossa, eu comecei muito bom, cara. Isso! Um machado. Agora ficou melhor ainda. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Essa é a enderpeel, só que diz, esmeralda. Tem um cara aqui, ó. Nossa! Ah, matei, pronto. Ufa! Ó. Ó, cara, o capacete dele, de ferro. Ih, sumiu. Matei o cara. O capacete dele sumiu. E tinha a mesma espada. Nossa, que tá com o peitoral. Mas tem só aquele cara, eu acho. Tá, é... Deixa eu ir de... Piu. Ir de pirulito. Vai, mano. Vai, abre, abre, abre. Vamos, vamos, bora, bora. Galera, eu quero que vocês se inscrevam no canal do Pandalocão, né? Ele... Ele faz um monte de vídeo... Da hora. Ele faz... Ele faz vídeo de... De Sky Wars. Ele faz bastante. Ó, vou matar esse cara aqui, ó. Nossa! Aí me... Aí bintei o cara, pelo amor de Deus. E ia começando ganhando. E ia começando, ó. Dando raiva. Mano, isso que eu acho ruim. Tipo assim, todo mundo tá aqui jogando. Ó, mas ele que fazia. Por que não deixou entrar? Nossa, isso que ele era um time. Ah... É, vou dar um corte aqui pra ver... Quando acabar a partida. Eu volto. Voltei, galera. E eu tava dizendo aqui pra vocês se inscreverem no canal de... Vocês são... Do Gabriel Gaming, né? Né? Que tá fazendo um vlog lá bem legal. E... Do Pandalucão. Porque ele tá fazendo... Vão chegar 30 inscritos pra ele, tá bom? Eita, ele começou a partida. E... Ele faz muito vídeo de Sky Wars lá. Ele... É um pouquinho ruim, né? Eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo com ele. Né? Se eu conseguir... Eu trago. Se eu não conseguir... É... Não trago, né? Galera, depois vai lá no canal do Pandalucão. E vem tipo assim, ó. Tem um vídeo lá que eu tô lá com ele. E com... Meu primo, né? Que é o primo dele também. Sei lá. Aí você vai lá. Aí tá... Aí nós tá fazendo um pouco... Eu não vou contar tudo, né? Como é. E... Tem só os blocos aqui. Quer saber? Vou ser por aqui. Deixa eu ver quem morreu. Quem tá vivo agora? Nossa, o cara tá muito longe. Tem que mandar tipo assim, ó. Nyaum. Não, não chega nem perto. Peraí. Ó. Vou pegar esses blocos aqui, ó. Pra chegar mais ou menos... Ali, ó. Opa. Vamos. 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 O cara tá forte. Nossa. Peraí, gente. Passar aqui, ó. No mini fit. E... Pular pra esse... Nossa. Gastei. Maravilha. Nossa. Deixa eu ver. Bom, se ele tá muito melhor aqui, ó. Eu tenho que achar uma espada bem melhor. Porque assim não vai rolar, não. Olha as trepe. Olha as trepe. Ah, vamos, vamos, vamos. Ah, não. Não acredito nisso que não vai dar. Ah, tem um bloco. Opa. 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 Aí só volta eu cair, né? Olha lá. O meu estrupo gato, velho. Só... Tem mais bloco aí? Tem? Me dá. Tô... Tá metade do vídeo. Só na primeira... Segunda. Sei lá qual partida é. Eita, olha o nosso leg. Só no caixa, pelo amor de Deus. Ó. Ó lá. Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, eu acho que ele morreu. Só que tem outro cara. Só se for, né? Caramba. É, o machadinho. Agora tem que achar... Onde tá esse cara? Mano, agora eu... Olha ali, ó. Safadão, né? Nossa. Tão que melhor que eu. Né de boa? Ah, não. Mano, pra te vir. Ah, que burro. Ah, ganhei, né? Ó, ganhei, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Vou fazer mais uma partidinha. Voltei, galera. Nossa, já começou dando explosão aqui, ó. Outra explosão ali, ó. Pum. Vamos começar a partida. Nossa. Uf, tô sem ninguém aqui. E galera, eu esqueci de encontrar outro canal, outro canal que vocês devem gostar, que vocês devem gostar muito, é o canal do Vinicius Game BR, né? O vídeo dele é muito da hora. É... É de Forza, ó. É... É um monte de coisa, é Forza, é Minecraft, só que não é Minecraft Pocket Edition, é Minecraft de Xbox, tá bom? Mas é da hora. Vocês também, vocês vão ver lá também que eu... Nossa, mano. Tá louco, tá louco. Eu fiz um vídeo até com ele aqui, ó. Tá bom. Quer time? Quer time? Quer time? Nada, moleque. Quer time comigo? Não, ó. Não gosto de time. Eu fiz um vídeo com ele, né? Foi muito... Muito legal. Que é de Minecraft. Mano. Eu sou muito no Minecraft. Olha. O cara tá achando que eu não tô vendo ele. Eu te vi, tá? Eu te vi, tá? Ah, meu. Que saco. Mano, eu fico muito irritado. Olha como o cara tava. Eu tava pelado, mano. Sem armadura, sem nada. Ainda me mato. E aí? O que o cara queria fazer time comigo? Ah, time uma ova, mano. Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa. Olha Lucas... Olha Lucas W... KZ. Hack? O cara se manda um cara de hacker? E vai começar a partida. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E começou. Galera, eu quero que vocês... Eita, que susto. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí Que tipo de jogo que eu posso trazer, né? Aqui pro canal. Peraí. Que eu esqueci de colocar aqui. E o de morrer. Pronto. Ah, não. Mano, eu matou o cara e peguei o pintura dele. Ush. Mano, está pensando que é quem? Está pensando que vai matar? Está pensando que vai matar? Está pensando que vai matar? Já matou mesmo, né? Mano, eu pensei que ela não conseguia. Ô, acorda pra vida, ó. Cara, vai jogar em Sky Wars. Então, galera. Eu quero que vocês deixem os comentários aí de jogos diferentes. Eu quero que eu trago outro servidor. Hoje? Não. Hoje não. Amanhã eu vou trazer... Block Hunt, né? Que se chama. Sei lá como é que se chama. É muito louco. Eu não treinei. Treinei. Eu não treinei muito. Tem que esconder só. E falo que eu não treinei outra coisa. Sei lá. Deixe aí nos comentários. Jogos, que é servidor. Eu vou postar um vídeo tipo assim, ó. Eu vou postar um vídeo. Como você sabe todos os servidores. Só que bem... Depois. Depois. Não pode. Bem depois, não. Mas... Ó. Vamos jogar a última partidinha aqui, né? A última partidinha. O dia. Ó, mano. Só vem coisa lixo. Mas tá aquele cara ali. Tá de raiva. Eita. Você também tinha bosta nenhuma. Será que nem eu agora? O Felipe ficou o pau direito. Ficou um pouquinho errado. Vou baixar um pouquinho. Galera, a gente no comentário também que... Se aumenta o volume... Se aumenta o volume... Ah, não. Queria falar uma palavra agora. Só não vou porque... Ah, mano. Não é possível isso. Dois timinhos. Não. Tá de zoeira. Quer saber? Vou ficar assim, ó. Me escondido. Ficar escondidinho. Porque eles vão pra cima daqueles caras ali, ó. Mas que nem me vê. Ó. Eles vão pra cima daqueles caras ali, ó. E vão matar. Ou não. Ou não. Ali, ó. Ali, ó. Ali, joga ele, joga ele. E aí, tudo bem? Tá tudo muito favorável? Tá tudo muito favorável? Ah! Que saco. Cai. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo ficou... Meio longo, mas vale a pena assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal do... Do Gabriel. Do Pandalucão. E do Vinícius. Tá bom? E... E... É só isso. Se inscreva no canal. E... Eu vou encerrar o vídeo aqui. E... Fum.